Minasan, konnichiwa, irashai masei, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen, gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowon, anatanu kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Chá mix, limão, gengibre, cúrcuma, canela em pau, anis e cravo, faça seu próprio mix de chás, os chás mistos são ótimos para sua saúde, você sabia que os chás podem ser feitos em conjunto? São os mix de chás muito saborosos e aromáticos, os chás são aliados incríveis da nossa sabão saúde e bem-estar, mantém hidratada, ajuda a manter a saúde em dia e afastar dores e incômodos, é um chá poderoso, combinação perfeita, bomba de imunidade, como eu preparo dois litros de água e coloque todos os ingredientes e deixa fervendo dois minutinhos e depois abafe com uma tampa mais cinco minutos e sirva sem açúcar, e o limão e o gengibre eu consumo junto com o chá, são múltiplos benefícios, ricas em efeitos antioxidantes, anti-inflamatório, antiviral, dentre muitos outros, que favorecem a saúde do corpo, termogênicos, potencializados, chá mágico, eu sou apaixonada por chás! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!